Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Europa Universitários 4, vamos continuar com a nossa campanha de Navar. Galera, eu sempre pedi para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo se você ainda não fez isso. Não se esquece que aqui na descrição também eu deixo o link para o meu canal de programação, onde eu ensino muito conteúdo sobre programação, desenvolvimento de aplicações e tudo mais. E também eu vou deixar o link para um sitezinho onde você pode se tornar o meu aluno na minha turma fechada. Para essa turma, pessoal, desenvolver um curso que vai te levar no total zero até se tornar um programador profissional. Dá uma olhadinha aqui neste momento, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, você tem a sua chance de se tornar o meu aluno aqui, de me deixar ser o seu mentor na sua jornada para se tornar um profissional. Dá uma olhada lá que o curso está muito completo e é muito barato, vale muito a pena. Dá uma olhadinha lá, tá certo? Galera, vamos continuar nossa campanha e, para ser muito sincero, eu preciso fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu quero fazer, galera, eu quero desabilitar algumas coisas. Eu quero desabilitar isso aqui e, basicamente, porque eu quero um ponto diplomático a mais aqui para mim. Bom, eu quero desabilitar isso aqui também. Bom, é isso que a gente quer desabilitar. Aí eu quero chamar esse cara aqui de volta, porque é com ele que a gente vai declarar a guerra. Perdi um monte de diplomata, mas ganhei dois pontos diplomáticos a mais por mês. Esses dois pontos aqui vão fazer a diferença, galera. Eu preciso anexar meus vassados mais rápido, sabe? Está demorando muito. E eu descobri algumas guerras aqui intermediárias que nós vamos declarar também, claro. Então, também vai acontecer, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Quarentena e tal. Essa grana aqui, eu quero... Vamos lá. Eu subi alguns exércitos, você vem aqui. Esse exército aqui, por favor. Isso, a galera está indo para cá. Você está indo para onde? Para correr ao infinito. Preciso de um líder. Vou continuar convertendo com eles aqui, galera. Muita tranqueira para a gente converter. Tem algum clique aqui para a gente, não, né? Busque esse exército aqui. Suba. Preciso de muita coisa. Deixa a galera se posicionar aí, porque tem algumas guerras aqui que nós vamos declarar agora. Tem algumas guerras que nós vamos declarar. Galera se posicionar. Ele está sem líder, meu cara. Não adianta, acaba que a gente tem que enrolar alguns líderes aqui, né? Pode passar com o Bukara, acabou? Interessante. Isso aqui é uma das guerras que nós vamos declarar. Pronto, deixa eu continuar as nossas conversões aqui, galera. Nós já estamos praticamente posicionados para as guerras aqui. Eu não tenho navios ali, né? Isso não é bom. Bem ruim. Cara, você tem 35 navios pesados. Está me zoando. Ok. Muscavia anexada com sucesso. Eu posso começar o próximo processo, que pode ser inclusive você. Cara, a gente não tem 190 de relação. Você está zoando, velho. Como que a gente não tem 190 de relação? Não faz nem sentido isso. Quero começar a anexar, falando assim o mais rápido possível, pessoal. Então, conversão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não posso declarar a guerra antes de começar a anexação. Tem isso. Mais um pequeno detalhe. Massimo metade sem rito. Não. Vou custar 25 mil. Mais 25 com você. É isso? 8.400. Ok. Parece justo. O pior que eu vou ter que fazer um pro relógio. Opa! Boa! Uau! Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito, muito, muito bom, galera. Não vou nem perder esse tempo. Let's go. Vamos simplesmente declarar a guerra nesses caras aqui agora. Isso aqui já estava previsto. Cara, não vou nem perder tempo. Só vamos. Os papais vão vir e tal. Tá. 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 Anexar os estados papais é complicado, mas se eu fizer dessa maneira que a gente vai fazer agora, é um pouco mais sossegado, galera. Então, menos mal. Ah, vamos lá. Eu quero declarar a guerra em você. Algum motivo eu não posso. Esperar a data, né? Vamos lá, galera. Enquanto eu não posso, já deixa eu dar um improviso em você que eu vou precisar. Vamos lá. e a 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 movimentar os seis assim aqui embaixo isso é capital aqui né e você vem para casa E aí e eu não sou e o cardial e essa agora sim agora vai dar bom e essa zoeira aqui tô demorando infinito e aí tudo bem aqui também vai demorar né Esperar tudo esperado por enquanto legal a você eu posso declarar a guerra chama Germany chama Escandinávia e chamar Hungria E aí a coisa é isso isso beleza ela tem um grilo em cima né que eu não tinha parado para pensar e você vai tentar atravessar um vão com certeza e tem alguns avios aqui não suficiente ainda e esses 11 aqui que poderiam vir para cá e se alguém bloqueia aquela região ali para eu conseguir a faltou você né o que caiu com sucesso não consigo ir para cá porque esse lugar tá tá sendo bloqueado e aí meus avios ainda não chegaram é mais algum navio por aqui tem 29 aqui ok ok e como a gente teremos o controle daquela região né isso Golden Bull vamos lá o Power Coast absolutismo e Drill e eu não sou de um resto muito bom a expulsão agressiva menos 10 e eu sou agressivo não me interessa não me interessa não interessa tá então vamos com o resto a outra lança of itens o resto vai o resto é bom legal galera então estamos controlando a Coreia né é muito interessante para a gente colocar isso aqui como objetivo do Igor Vila 1000 cadê ele e como objetivo da França ela tá mais próximo aqui e aqui como objetivo dos Bizantinos só porque eles estão mais próximos aqui também isso que acabou vem para cá porque daí você faz aquilo ali rapidamente vem para cá eu vou ameaçar essa galera aqui vamos ver se eles que morreu minha rainha foi que foi e a converte mais em você a gente tá no Improvilations eu não quero ficar em favor se eu quero eu sei lá que que a gente pode fazer aqui eu preciso de relação com você essa é a grande verdade não tem nada né realmente esperar o Improvilations e também que declaramos as guerras então que nós vamos precisar deixa eu melhorar a relação com os Bizantinos também porque nós vamos precisar para anexar eles e aí a gente começa a trabalhar nessa anexação aí e tá tudo maravilhoso Uou onde você arrumei esse tanque soldado aqui velho a gente quando você tem estudo 177k que ignorância não me parece seguro agora me parece um pouco mais seguro já que eu não tô com cara da disciplina né um cara da moral nem nada né nenhum desses aqui me serve provavelmente o é na disciplina eles são bem melhores que eu mas a diferença de morar é muito grande e como existe uma diferença de quantidade de exércitos também ai ele pena o vídeo aqui acabou vamos voltar para cá adoraria atravessar vamos atravessar conversar com sucesso a galera que eu posso mandar de volta é só pegar essas ideias aqui que nós vamos precisar delas eu quero muito a ideia de de Cid a ideia de Cid vai ser muito valiosa para a gente se eu vim para cá para precisar esse forte ali não termina nunca a mesma coisa você faça aqui o Forte Nv8 né o Forte Nv8 demora demais consegue vim para cá? não 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 pra cá eu vou passar isso você bloqueia essa região por favor tá ótimo as nossas conversões beleza, como é que tá aqui nossa overextension, galera? quase acabando quase acabando, quase lá aquela sede ali já foi verifico que eu consigo ir pra cá me bloquearam ele de alguma maneira líder militar me deixou ele é educado, põe nota ok reunir essa galera aqui daí a gente já dá um jeito naquilo ali por enquanto tá tranquilo daqui a pouco a gente dá um jeito naquilo ali nosso amigo tá quebrando tudo ali esperado essa sede aqui já foi muito bom vai ser uma guerrinha ali deixa eu pegar esses caras e jogar aqui pra cima porque eventualmente temos mais algumas guerras aqui em cima pra resolver, né? como é que tá a anexação do Igor Vila meu? tá sossegado como é que tá nosso improve relations? tá tranquilo nosso improve relations tranquilo também deixa eu mandar uma grana pra você pra gente fazer mais 25 aqui começamos a batalha ali de novo dessa vez afundamos todo mundo maravilhoso na real vocês também você fica aí mesmo você fica aí mesmo ok vou botar uma galera aqui também eventualmente a gente vai guerrear com vocês opa uma sede aqui acabou qual foi? você cara, falta um canhão pra você, né? quer dizer, você pra cá e daí a gente sobe esses canhões tanto faz não vai fazer diferença aqui já foi faltar essa sede aqui ainda falta esse cara ali embaixo isso aqui é de mal, não é? não, não é, não achei que era, mas não é a gente já sabe eu quero ler um forte, velho que saco sobe tanto faz eventos inúteis acontecendo não muda nada vai, do céu dele? agressivão, hein? do nada já virou inimigo do cara, velho então vocês eu quero que vocês se posicionem nessa região porque nós vamos declarar algumas guerras aqui quero um líder aqui também tá ótimo a quantidade de menos pau que nós temos é muito menos pau fala sério nós terminamos de anexar aqui também você, né inclusive tem uma região aqui de acho que vai essa aqui mesmo quero transformar em core faz sentido pra gente dado que a gente tem dois coisas aqui ó, velho alguém dá jeito aqui lá tá com isso não dá pra ir, né cara só aquele exército ali vai coitados nem nem vão ver de onde vem ah é que aguentaram sei que você tem que vai pra ser mais rápido e aí vários cores tem você aqui realmente quero pegar isso aqui tudo grana tchau anexamos os estados papais e salvo engano quando você anexa os estados papais se ninguém ceder não espera um tique mensal galera se ninguém ceder uma província pros estados papais e você é líder da cúria você fica eternamente líder da cúria com a certeza que é assim que acontece de qualquer forma nós temos que esperar ali pra ver como que vai ficar essa questão um pouquinho lag um um muita província abriendo esperar o tique mensal aqui pra gente entender se isso vai ser da maneira esperada mesmo ou não tá vamo lá tanto faz o que que tá acontecendo tá pedindo pra gente ceder a parada ou não tá então aqui a gente vai negar ceder a parada assim assim nós continuamos líder da cúria se nem ah você cedeu não não cedeu não agora somos eternamente líder da cúria ok legal era isso que a gente esperava eternos líder da cúria agora estado membro ah muito bom vamo lá eu quero todas essas províncias por favor vamo fazer isso aqui galera pra fazer aquilo ali a gente precisa acabar com essa guerra aqui galera eu tô com vontade de clicar aqui acho que vale a pena melhor ir pegando as techs aqui as techs valem mais a pena pra gente se alguém venha pegar esse forte aqui por favor essa província aqui porque tudo a gente vai passar pra Mauá galera eu tô muito lagado mas muito lagado vocês não tem noção tá insanamente lagado isso aqui ok finalmente isso aqui caiu pode vir se posicionar aqui contra a dele também iremos declarar guerra contra a dele preciso que isso aqui caia preciso muito que isso aqui caia calfoy pizza já tá ativo ainda não posso pegar o calfoy pizza calma guys calma 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 não deveria ter chance vocês fazerem isso mas tudo bem a gente vai anexar todos os países católicos então não vai ter problema calma e não ser líder da cura agora fazer uma enorme diferença pra gente mas querendo ou não a gente tem diplomate anexation coast tá menos 10% que é bem valioso nesse momento pra gente novo cardeal tal convertemos continuar essas conversões aqui e falando nisso vamos ver se a gente consegue trocar esse cara não consigo trocar por ninguém e aí mano qual que é a chance coitados ok vamos fazer mais essas 6 aqui nós podemos nos livrar dessa maldita guerra Delhi e etc pode acabou tudo aqui né a gente já pode declarar guerra com eles não mais cara de patane de volta bem útil ok então você na real uau quase que não dá pra pegar nada vou pensar um pouquinho galera me dá só um segundo ok galera nós já vamos conseguir fazer nosso tratado de paz aqui tá mas eu vou precisar de dois de dois diplomatas pra fazer isso rapidamente então eu vou esperar o diplomata chegar deixa o diplomata chegar perfeito ok agora que eu diplomata o bengal não era exatamente isso que eu tinha em mente mas tudo bem que viria isso é interessante invadiram o bengal com gosto ali tá galera é o seguinte olha só vamos fazer esse tratado de paz aqui primeiro perfeito até cap não vamos lá no pa ferreira dá um plug-in nele vou dar um plug-in aqui no quase sendo anexado dá um plug-in de você também daí a gente vem aqui espera um dia e faz isso aqui também e agora galera obviamente eu não vou ficar com essa overextension aqui vou ter que passar muita coisa pra muita gente aqui então me dá um segundo ok galera passei aqui os territórios vou ter que esperar um tique mensal aqui pra ver como é que vai ficar a questão do liberdesire dos meus vassalos aqui ficou bem alto liberdesire cara do vila mil tem quase 400k de regimento uau ah não vai ficar complicado galera vamos lá deixa eu pagar os débitos dele dois plaquentes ok você tem débitos não tem tem dois três plaquetes em você lá se foi meu prestígio ah ok milen conveniens lidando com o vir que sentiu gigantesca né posicionando exército aqui se encosta aí mesmo não dá nada seria vamos levantar aqui alguns exércitos vamos levantar aqui alguns exércitos deixa esses exércitos levantarem agora isso a questão quero eu começar a anexação da galera a gente não tá fazendo tantos pontos assim mas eu já podia eu vou começar a da França porque a da França vai demorar um belo tempo deixa eu já vir aqui e já colocar integrate tá fazendo nove por mês dez pontos tá então um ponto sempre vai pra ele e todo o restante que aqui no Igor Vila mil ah quer saber vamos focar em terminar o Igor primeiro vamos terminar o Igor primeiro daí a gente é o o o o o daí a gente vê galera o restante ok agora sinceramente é hora de declarar guerra em você tem um líder aqui tem a galera se posicionar se posicionar devidamente aqui galera vamos declarar essa guerra aqui sai então tem guerra com você bangon tem guerra com você atacando bangon ok isso não é a melhor coisa a acontecer vamos declarar essa guerra desse jeito eu vou pedir que isso aqui seja objetivo de maua pra ele pegar isso aqui rapidamente muito importante que ele pegue aquilo ali rapidamente trazer esse cara pra cá cara você vai lá ajudar aquilo lá porque senão não vai cair nunca vem pra cá que raio de motivo what ficou forte putz se quiser e não está sofrendo sim então menos mal vocês dois então ao invés de entrar ali conseguiu vim pra cá então vamos fazer sítio lá tá ótimo ok deixa essa galera brincando aí o exército aqui claramente não é meu mas pode me servir vem vim pra cá thank you deixa essa galera fazendo o que tem que fazer melhor ideia gravar aquela briga ali mas tudo bem já foi bicho será que tem um cara aqui decente galera tem um cara do land maintenance land maintenance não nos interessa land maintenance não nos interessa mas só quero tirar a guja da guerra tá é o mais importante ó isso aqui já é o suficiente ok por quê porque senão esse cara não ia conseguir fazer os cores dele se livrar da overextend tá galera então aquilo ali foi bem importante da gente fazer quero dar tecap não mas já que a gente tá girando tantos pontos assim eu poderia focar em diplomático talvez eu me arrependa dessa talvez eu me arrependa dessa dessa decisão mais tarde mas ok quanto que eu vou poder tirar de novo em 93 não é tão ruim tá não é tão ruim isso dessa forma a gente vai gerar mais pontos diplomáticos que vai dar pra pra pegar uma galera a mais né revoltas começaram aqui né pegando na gaúra aqui peguei com sucesso tá chegando descendo o cat deixa eu perder a gente vai ficar acima do limite aqui para muito ponto gasto ator muito ponto gasto ator até um tempo adoraria estar posicionado para declarar guerra aqui o exército levantado a gente declara essa guerra além disso galera já que tem isso vamos declarar guerra no restante da galera aqui também daí tem Verden pode chamar Verden e por enquanto é isso ó a galera aqui também tá seguinte se eu vir pra cá e pra cá se eu vir pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá e tá ótimo né e aí basicamente isso né galera e são as únicas nações que restam nessa região então tá bem então tá bem tronco eu fiz aqui praticamente impossível deve ganhar cara e aí cara e ainda tem você né você é aliado de quem da Suíça Suíça ainda existe parece que como objetivo da França quem sabe ela se vira quem sabe ela dá conta tem vários coisas aqui cara deixa dar um boost aqui pra gastar esses pontos aí enquanto eu não quero pegar a tecla não e faça isso aqui também é verdade acho que teve um cara não se movimentou não sei se movimenta tá ótimo que é ah muito bom hum o que é esses caras aqui e deixa os franceses brigando a gente aqui finalmente caiu vem pra cá mal tá fazendo uma zoeira não mal me entregue tudo por favor ah tem você tinha escrito esse pequeno detalhe aqui a França já tá cuidando isso é um lado bom de ter vassado Igor Villamil foi acho que foi mais no inconveniente por um segundo achei que ele tinha sido anexado realmente deveria ter começado o processo de anexação da França cara agora eu realmente quero eliminar todos os fortes de Delhi porque é muito chato fazer esses fortes aqui é muito forte muito 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 caras não sabem brincar caras não sabem brincar e aí e aí e aí e aí e aí e aí o plano forte que é seja que não é tá bom e foi foi a capital né muito bom Vem pra cá Vamos fazer esses naquele forte ali Deixa essas coisas acontecerem Mais um líder militar me deixou Eu estou no ponto de Declarar a guerra aqui também, né Poderia, por exemplo Declarar a guerra em Shagatai Shagatai é ruim Sarig também é ruim Buriachia Japão não é o que eu quero Kori Shin Kori Shin vem Ki e vem Shu Isso aqui é uma das melhores opções que a gente tem De declarar a guerra aqui Esse lugar aqui está tão zoado, cara Onde que a sua... Meu Deus, a sua capitória lá no meio Vai dar trabalho isso aqui Vai dar muito trabalho São um, dois, três fortes até chegar aqui E é uma região que eu quase não tenho acesso Aqui é um dos piores caras pra gente enfrentar E fora que ele está ficando muito grande, né Já são duas guerras declarando guerra direto a ele Esse cara aqui é pior ainda, é três Tá, eventualmente a gente vai ter que fazer isso Por enquanto vamos cuidar dessas outras guerras aqui Dead Army Tradition, why not Uau, galera O tempo voou Preciso encerrar, tá Vou encerrar esse episódio E no próximo episódio a gente continua Mais preencher vocês comigo Um abraço lá Aqui até mais Tchau, tchau